Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Desde o fim de fevereiro, a Rússia tenta a todo custo invadir a Ucrânia. Milhares de vidas foram perdidas dos dois lados. Os países estão vivendo um verdadeiro caos, principalmente por causa das sanções econômicas e da destruição consequente da guerra. O que o resto do mundo mais quer é que este conflito termine logo, assim como os ucranianos e russos, que estão insatisfeitos por estarem lutando por pessoas poderosas, que parecem não se importar com a situação do seu povo. Bom, mas qual seria o caminho mais fácil para que essa guerra acabasse? Como os especialistas ao redor do mundo acham que esse conflito vai acabar? Vem comigo que eu te apresento alguns cenários de previsões sobre como a guerra na Ucrânia terminará. Mas antes de começar, deixa eu te contar uma novidade. Você sabia que a Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas? Em nosso site, que você pode acessar a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos disponíveis até agora. Depois conta para a gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas, combinado? Ok. Agora vamos ao que interessa. Como eu disse, tudo o que o mundo mais quer é que essa guerra cabe logo. Como isso é possível? Existem algumas especulações. Por exemplo, o chefe da inteligência da Ucrânia, general Budanov, disse que é improvável que o presidente Vladimir Putin sobreviva à guerra e que, atualmente, há discussões ativas acontecendo na Rússia sobre quem estaria lá para substituí-lo. Em uma entrevista dada no dia 29 de outubro, Budanov também disse que a região leste de Kherson, ocupada pelos russos, poderia ser retomada até o final do próximo mês. Estima-se que 40 mil soldados russos estão se reagrupando em torno de Kherson, confirmou o general, afirmando que uma grande parte deles é de tropas aerotransportadas da Federação Russa, forças de operações especiais e infantaria naval. Sendo assim, são as unidades mais capazes que a Rússia tem. Budanov também disse que uma contra-ofensiva para recapturar a Crimeia, um território ucraniano que foi invadido e anexado pela Rússia em 2014, pode acontecer no próximo ano com as forças ucranianas continuando a retomar as terras conquistadas por Putin. Ainda segundo o general, reconquistar esses territórios que pertencem à Ucrânia e empurrar as tropas russas de volta para as fronteiras pode criar uma boa oportunidade para acabar com a guerra. Ao mesmo tempo, Budanov também afirma que é provável que Putin não permaneça no poder. Ele disse isso enquanto estavam surgindo debates na Rússia sobre quem poderia substituir o atual presidente, já que foram feitas duras críticas por parte dos próprios funcionários e apoiadores. Recentemente, relatórios de inteligência dos Estados Unidos revelaram que o líder do Wagner Group, que nós já contamos sua história aqui no canal, confrontou Putin sobre inúmeras falhas na invasão da Ucrânia. O líder também criticou o ministro da Defesa Russo. Especialistas acreditam que o líder do Wagner Group pode representar uma ameaça ao governo de Putin, já que ele continuou acumulando poder e está montando uma estrutura militar paralela às forças armadas russas. No início do mês de outubro, o ex-chefe do MI6, a agência britânica de inteligência que abastece o governo com informações estrangeiras, Alex Younger, declarou sua crença de que Putin está em risco de ser superado pelo próprio eleitorado político que ele criou. Em entrevista, ele disse que Putin poderia ser derrubado pela direita chauvinista e nacionalista, que era sua base de apoio e que agora o está castigando por não ir longe o suficiente. No entanto, Younger alertou que Putin poderia ser substituído por um líder ainda mais extremista. Mais recentemente, em entrevista à Times Radio, Younger fez algumas previsões. O ex-chefe do MI6 especulou que Putin poderia tentar impor um conflito congelado para manter os territórios já ocupados pelas forças russas na Ucrânia. Younger afirmou que uma mudança de opinião de Putin é improvável nesta fase da batalha. As negociações de paz entre os dois países vizinhos foram interrompidas há algum tempo e o ataque russo continua. Younger afirmou que é preciso ter baixas expectativas de um acordo de paz diplomático significativo com o líder russo. Será que Putin vai desistir? E Younger acha que isso não vai acontecer da noite para o dia. Uma mudança de opinião ou mesmo uma mudança de personagem de Vladimir Putin é muito improvável de acontecer. O próprio presidente ucraniano já disse não a um acordo de paz que deixaria tropas russas em territórios ucranianos. Ou seja, se Putin decidir impor um conflito congelado, a Ucrânia continuará se defendendo e tentando reconquistar seus territórios. Vladimir Zelensky já afirmou que não aceitará um conflito congelado. E prova disso é que, nas últimas semanas, as tropas ucranianas vêm recuperando terras ocupadas pelas forças russas. Em contrapartida, Putin vem intensificando seus esforços de guerra para impedir o sucesso da Ucrânia, já que ele pediu mais 300 mil soldados russos para se juntar à batalha. O colunista Thomas Friedman, do New York Times, também fez algumas previsões para o fim da guerra. Diante dos fatos mais recentes, ele imaginou três cenários, alguns totalmente novos, alguns familiares, mas todos com consequências complexas e imprevisíveis. No primeiro cenário, ele diz que mesmo que ninguém espere que a Ucrânia possa varrer o resto do exército russo de volta para a fronteira, pela primeira vez existe a possibilidade de o exército russo realmente entrar em colapso. Isso seria uma vitória para a Ucrânia? Talvez. Existem evidências desse colapso. Putin está enviando para o fronte condenados que trocaram sua saída da prisão, concordando em lutar na Ucrânia por seis meses. Muitos outros são mercenários de lugares distantes, como a Síria. Diante disso, muitos soldados devem estar pensando eu fico, eu fujo, o que vai acontecer se o fronte cair? E se o exército russo entrar em colapso? É bem provável que a Ucrânia vença essa guerra. No segundo cenário, o colunista diz que não consegue imaginar o presidente Vladimir Zelensky aceitando um cessar-fogo ou algo do tipo, principalmente com as conquistas nas últimas semanas e com a esperança de recuperar outros territórios perdidos. Porém, com a chegada do inverno e recusa de Putin em vender gás natural para a Europa, isso eleva os preços da energia, o que força mais fábricas a fechar e europeus mais pobres a escolher entre aquecimento e alimentação. Isso pode ser interessante para a Rússia. O objetivo da Ucrânia é vencer e o da União Europeia é ter paz. Se houvesse um preço para isso, alguns líderes na Europa estariam dispostos a pagar. Diante disso, Putin pode ver que essa é sua melhor jogada para salvar sua dignidade e deixar claro que ele está pronto para negociar um cessar-fogo para, sim, retomar as remessas de gás para a União Europeia, caso um acordo seja feito. Este resultado seria um tanto injusto, porque significaria que Putin teria se safado de vários crimes, mas ao menos colocaria fim no conflito. Quanto ao terceiro cenário, Thomas Friedman afirma que seria um acordo também injusto, não em relação a Putin, mas sim ao povo russo. Neste cenário, a OTAN e os ucranianos propõem um cessar-fogo, com base na situação do dia 24 de fevereiro, em que a Rússia e as forças ucranianas estavam antes da invasão de Putin. Com esse acordo, a Ucrânia é poupada de mais destruição e mantém vários territórios. Só que Putin teria que admitir ao seu povo que eles perderam milhares de vidas, de tanques e veículos blindados, além de ter sofrido terríveis sanções econômicas a troco de nada. Com esse cenário, Putin provavelmente teria que ser deposto e toda a culpa pela guerra poderia ser atribuída a ele. E a Rússia poderia prometer ser um bom vizinho novamente se o Ocidente suspendesse suas sanções. Mas a Ucrânia também teria que abrir mão de algumas coisas. Zelensky teria que desistir de recuperar as áreas da Ucrânia tomadas pela Rússia em 2014. Assim, a Ucrânia poderia começar a pensar a retomar o processo de adesão à União Europeia e talvez até à OTAN. O que realmente irá acontecer? Só o tempo irá dizer. Fato é que todos esses cenários são possíveis. E você? Como acha que vai acabar esse conflito? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.